Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para mostrar um novo item que está no meu inventário. Vocês já devem ter lido aí no título, na thumb. Sim, é uma M9 Emerald. É uma M9 Gamma Doppler Emerald que está no meu inventário. Quanto ela vale? Como eu consegui ela? Vocês vão saber tudo no vídeo de hoje. Imanos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou gravando este vídeo em live. Para quem não me assiste ainda, twitch.tv barra saulo. Tem 900 pessoas aqui na live já. É um salve para todo mundo aí do chat. E manos, no final dessa partida que eu vou jogar com a Emerald, eu vou depositar 50 dólares na conta de algum inscrito aqui no csgo.net. E eu vou depositar esses 50 dólares na conta de um inscrito utilizando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Esse cupom dá 35% de bônus no csgo.net. Se você quiser depositar no site, o link está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Não se esqueça de usar o cupom, porque você garante aí 35% de bônus. E além do bônus, você ainda participa do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Quanto mais vezes eu utilizar o cupom SAULO, maior é essa chance de ganhar. Ah, e aqui no csgo.net você pode girar diariamente a sua roleta de bônus. Ele é totalmente grátis e você pode ganhar aí uns bônus bem legais. Então já entra aqui no csgo.net para pelo menos girar essa roleta de bônus. O link está na descrição. Agora rapaziada, vou mostrar primeiramente como eu consegui essa M9 Emerald. Bom, ela está aqui no meu inventário. Deixa eu já mostrar para vocês. Está aqui ó, bem linda. Nova de fábrica. Está aqui constando como uma M9 Gamma Doppler. Não, ela não vale apenas 3.300 reais. E eu vou mostrar para vocês quanto que ela vale agora. Eu vou abrir um site de vendas chinês, que é o mais famoso do mundo. Que é o buff, que é o mais, não é o mais famoso. É o mais utilizado pelos colecionadores. Essa faca está valendo 2 mil anos depois. Aqui rapaziada, entrei, eu tentei mostrar para vocês no buff e não estava indo. Tipo, não estava indo não, eu não sei usar essa merda mesmo. Mas tá bom, ó. A mais barata Factory New, anunciada aqui no CS Money, é de 48 mil reais. Vamos ver quanto que está o float da que está no meu inventário. E já vou responder desde já. Essa M9 é minha? Negativo. Negativo não é minha. Essa eu vou mostrar para vocês de onde surgiu. Essa M9 está float 0.003, galera. Tem uma aqui 0.01. Está 56 mil reais. Mano, fácil, fácil, fácil. A 0.003 passa de 60 mil reais. Então, mano, sai, meu Deus do céu. Vou mostrar para vocês de onde surgiu essa M9 Emerald. Vamos aqui, ó. Propostas de troca. Bom, galera. Ela está aqui e esta faca foi emprestada para mim pelo maior colecionador de skins brasileiro. É o Gui. Ele está com um inventário de quase 2 milhões de reais. E ele deixou comigo durante uma semana uma faca de 60 mil reais. Quem ainda não viu, ele já deixou uma AK-47 661 comigo. Blue Jam. Absurdo. Absurdo. Muito absurdo mesmo. Tem vídeo dessa AK aqui no canal. E agora ele deixou comigo uma M9 Emerald que a gente vai ver agora lá dentro do CS. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos jogar um MM com essa M9. E logo depois do MM, vamos depositar na conta de algum inscrito que está aqui na live 50 dólares no CS Go Net. Que vai virar 67 dólares e 50. E vamos ver se a gente vai conseguir profitar na conta desse inscrito. Uhul. Tá aqui M9 Emerald. O Gui colocou aqui, ó. Hooks. E tem três letrinhas aqui, ó. Três, não. Quatro, né? É leigo. Tem quatro letrinhas aqui que o CS censurou. O CS censurou o nome da faca que o Gui colocou. Mas tá bom, né? O CS censurou. E, manos, eu tô com essa luvinha nova aqui, ó. Bem nice também. Mas eu acho que essa M9 vai combinar melhor. Eu vou jogar de CT e TR com ela, tá? Não vou usar outra faca nesse competitivo específico. Mas eu vou colocar essa M9 tanto com essa minha luva T Esmeralda. Quanto com essa minha luva Labirinto Vivo. E vamos ver como que vai ficar melhor. Coloquei ela do lado CT com a T Esmeralda. E do lado TR com a Labirinto Vivo. Vou equipar aqui também a AK Fire Serpent pra combinar bastante com esse kit, né? E a ALP, vou colocar a Containment Bridge. Não vou usar nem a Dragon Lore, nem a Fade, nem nada. Vou colocar a Containment Bridge. Que, mano, essa Containment Bridge tem coisa especial nela sim. Tem coisa especial nela sim. Vou mostrar agora aqui pra vocês, ó. Inspecionar. O float dela tá 0.008. Eu ganhei essa ALP abrindo caixas no CS. Foi absurdo. Bora que vamos. Vamos jogar aqui um MMzinho. Vamos jogar totalmente solo. A chance de dar merda é grande, mas... Fé. Fé que vai dar bom. Vamos que vamos. E, rapaziada, além de tudo isso que eu sorteio nas lives, eu sorteio também gift cards, às vezes. Eu chego na live e mostro o código. Eu já sorteei dois na live. Um no Instagram. Inclusive Google Play, Steam. Então, mano, cola lá na live que é todo dia sorteio de faca. Mano, todo dia tem muito sorteio. Twitch.tv barra Saulo. Chega junto com o Saulinho. Lives todos os dias. E, rapaziada, eu coloquei uma grana aqui também pra gente abrir umas 20 caixas da Operação Presa Quebrada enquanto a gente joga. A cada morte, eu vou abrir uma caixa. Eu acho que eu não morro mais de 20 vezes, não, mano. Espero. Ou será que não? Salve, clã. Fala tu, salve. Vamos fazer um rushzinho banana com o que não quer nada? Nossa, se liga na faquinha, clã. Olha que doida, mano. Mano, pra mim, Gamma, Doppler, Emerald são as facas mais lindas do jogo. É, carambite, então nem se fala. Ai, tem dois CT, dois CT. Ai, morremos uma vez já. Também eu busquei essa morte, né? Eu fui atrás, falei, vem, por favor, me mate. Pois é, valeu. Tá, 280 reais, a gente tem 280 reais. Temos, ó. Certinho, hein. Certinho. Bora. O saldo tá qual patente? Eu tô... Águia 2. Ó, primeira caixa. É bom, não. Fazer H&M, bora. É boa. O cara tentou me dar umas eus, irmão. Ah, tá me tirando, parça. Bora. Mais um CT, mais um CT. Pegou minha capa. Vamos abrir aqui uma caixinha, então. Como que eu não quero nada. O saldo parece que tá possuído olhando pro monitor. Que isso, irmão? Fala uma coisa aqui, brincadeira, essa mudança. Ó, como foi legal essa op aqui no kit, ó. Muito louco. Quem gosta dessa Containment Breach, galera? Ela é muito linda, meu filho. Peguei. Peguei. Ai, CT, CT, CT. Puta, levei uma na cara. Antes de atirar. Nossa! O que é isso? Vamos abrir uma caixinha aqui. Como que ele não quer nada. Os smoke, filho. Pois é, mas eu queria pegar o do CT, entendeu? Eu queria a Vale. Peguei banana. Peguei nip. Tem uns dois. Peguei. Dois A, dois A, dois A, dois A, dois A. Vamos embora. Nossa, que susto, irmão. Tem um CT. Puta merda, entreguei. Próximo a gente consegue, mano. E porra, seu velho. Muita skin, pouca bala. Prefiro ter skin do que bala. Prefiro jogar for fun e ter skin pra caralho do que dar bala pra caralho. Agora, se a gente conseguir ter skin pra caralho e dar bala também, aí chegamos na meta de vida. Só que nem treinar eu treino, né? Como é que eu vou? Boa. Como é que eu vou abrir no show? Tá vendo? Eu sou ruim. Vamos abrir mais caixa. Vamos abrir mais caixa. Faca! É luva. Aqui é luva. Pedi a skin errada, mano. Pedi a skin errada. Boa, vamos que vamos. Dei duas pedradas bonitinhas até ali no meio, hein? 68, né? Model 68. Sei lá. Ah, de novo. Achagaliu. Tá perfeito aí em cima. Tá na grade aí em cima. Misericórdia! Caralho, eu pulei. Fiquei um pulo em falso, mano. Bora. Salve, mena! Como chama essa luvinha sua mesmo? Essa verdinha... É labirinto vivo, se eu não me engano. Luva esportiva labirinto vivo. Nossa, ainda me deu a garra. Alpnip, bro. Alpnip miado. Um, tem dois. Dois, dois, dois Xuxa. Dois. Ó, abriu uma caixinha. Como que ele quer nada? Xuxa. É nip, nip, nip. Sabe errado. Tô meio bugado hoje. Tô meio bugado. Mano, vou rushar nessa B. Boa, vini. Nossa, se eu acerto o vini, ele vai de base. Ih, 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 ih. Tem dois, dois Xuxa. Ai, não, não, não. Nossa. De tentar trocar kills só com o... Fui de base. Cadê a luvinha branca? Tá no nível, a luvinha branca. Quer ficar louca também com essa faca? Mano, eu tô jogando mal pra garar. Ainda tô top frag. Doze, dez. Tá bom, meu time tá jogando bem. Tipo, pra todo mundo, dez, dez, oito, oito. Eu dou... Dez, meu cara, calma. Cês são de sacanagem! Peguei um B. Ah! Uh, boa! Opzinha legal, legal. Vou sortear essa opzinha aqui só pra quem ainda assiste nesse momento do vídeo. Pra participar dessa opzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta, faca God e o seu trade link do lado. Vou dar essa opzinha pra alguém. Aparentemente é B, mano. Não vi nada, meu fosso. Só que tá da petiu. Pensa pra você, claro. Tá vendo? Deixa eu botar. Tá voltando, cara? Deixa eu defusar pra ganhar ponto. Deixa eu defusar. Dale! Nossa, o cara ia passar a faga, né? Uh, merda. Ah, galera. Se liga na luvinha. Cês acham que combina mais essa faga com essa luvinha? Ou com a outra que tava do lado do TR? Cês, né? Têm no CT, velho. 71 doi nele. Ah! Xuxa, xuxa de campanagem. Xuxa menos um. Menos um, velho. Tem que segurar aí, mano. Senão fodeu. Ih, rapaz. Deixa eu botar não, saudinho. Ai, mano. Vou te botar não. Vou te botar não. Acho que é sono. Bora, bora. Tem que ganhar esse round, mas se não é school. Joga safe, joga safe. Mano, o cara fez molotov no meu pé. Peguei a alp que eu queria. Peguei a alp que eu queria. Tô metendo o pé. Eu fui atrás da alp. Metiu o pé, irmão. Já passou bomb? Já passou bomb? Já. Nossa, que lag foi esse, irmão? Caralho. Esse lag me fodeu. Vocês viram também o lag ou foi só eu? O maluco errou, transportou e eu me fudi. Travou, viu? A galera tá falando que viu aí no replay da live. Travou sim. Tá na tela, tá na band, galera. Falou ainda. Tentei fugir, não deu muito certo, não. GG, claro. É, galera. Matamos 28 e perdemos. Nosso CT não foi bom. Agora vamos para o sorteio de 50 dóls. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor. Tem que estar na live, viu? Se não tiver na live, a gente vai ressorteando. Já digita aí no chat. Guilherme Vavrik. Manda uma mensagem aí, Guilherme. Pra eu mandar um DM pra você. Pra você mandar a sua... Aí, ó. Nem... Guilherme ganhou aí. Guilherme, mandei um... Mandei um sussurro pra você aqui na Twitch. Vamos tentar um profit na conta dele aí, rapaziada. Ó, rapaziada. Entramos aqui, então, na conta do Gui no CSGO.net. O Gui, aparentemente... Ah, ele já abriu algumas caixas aqui. Vamos ver qual código o Gui usou. Ah, o Gui já usou o cupom do saulão. Humilde, humilde, humilde. Boa, boa, boa. E vamos depositar aqui, ó. O cara acabou de ganhar uma Asimov, né? Nossa, uma Asimov de 75 dólares nessa caixa aqui. De 1,60. Mano, a gente vai arregaçar de abrir essa caixa na conta do Gui agora. Vamos depositar aqui, ó. Utilizando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. 35% de bônus. 50 dólares. Adicionar fundos à conta. Vamos que vamos. 67 dólar. Vamos girar aqui a roleta de bônus novamente, porque a gente depositou utilizando o cupom SAULO. 20%, não vale a pena, não vale a pena, porque o cupom do saulão... 35%, irmão, 35%. Ó, rapaziada, eu gostei de ver aquela caixa FBB. Veio uma Asimov para o menino agora a pouco ali, então vamos abrir 5 aqui na caixa do Gui. Ai, será que valeu a pena? A gente gastou 8 dólares, voltou 2. Tá, a gente gostou também ontem dessa caixa Happy New Year, então vamos abrir já 5 aqui na caixa, na continha do inscrito. Bora. Ontem deu muito bom essa caixa. Ó, veio a Discotec, veio a Wesleyan. Tá, perdemos todos os bônus points já. Uh, o que a gente vai fazer aqui agora, irmão? A gente não pode ficar no prejuízo igual a gente ficou na Valve, não. Vamos abrir 5 Sahar Show. 5 Sahar Show. Abre a Magic. Verdade, tá com conta a Magic. Vamos abrir uma Magic, pelo menos a gente garante uma... Ô, merda. 8. É, profitamos, profitamos, profitamos. A Magic eu acho que tá barata, galera, porque o site todo tá com 50% de desconto. Eu acho que dá pra abrir uma Magic sim. A gente garante pelo menos uma AK Neon Revolution pra ele. Eu acho que ele vai ficar bem feliz. Bora, abrir. Vamos ver se dá bom. Dá ali. Dá ali. Para! Filha da mãe! Mano, eu jurei que ia parar na Alpe. Achou errado, otário? Eu jurei que ia parar na Alpe. Eu jurei, jurei, jurei. De pé junto que ia parar na Alpe. Eu jurei que ia parar na Alpe. Hum, se você quiser vitória, vale quanto? 6 e 10. A gente consegue abrir a do Pedrinho, mano. Mano, ontem foi só profit na conta dos inscritos, mano. Ah, Pedrinho. Por que que não para na Imperial, Pedrinho? Cacilda. Ah, vou confiar de novo no Pedrinho. Ontem foi só profit. Hoje a gente já começou como? Ah, mais uma, Pedrinho. Aí não. 3 e 74. Era pra abrir duas do Cyberpunk. Pode vir para a cana do Cyberpunk. E Alpes imóveis. Se essa Alpes imóveis, teria tipo o Perfect do Perfect, irmão. Safe! Safe! Recuperando, irmão. Recuperamos nos 90 do segundo tempo. Vamos solicitar a AK, vamos solicitar a Alpe e God. E a AK não está disponível. Deixa eu tentar solicitar de novo. Correu um erro. Vamos ver a Alpe. Ah, está dando erro. A AK realmente não está dando, galera. Então vamos trocar aqui. Eu acho que uma Alpe Redline é louca. E a Alpe. Vamos tentar retirar a Alpe Redline. A Alpe Redline eu acho que vai dar bom. A Alpe Redline deu bom. E vamos tentar tirar... A AK deu ruim também. Ó, conseguimos uma AK Redline para ele também. Então ó, conseguimos uma AK Redline e uma Alpe Redline para ele. E ainda sobrou um DOL. Porra, kitzinho bem nice, hein? Uma AK Redline e uma Alpe Redline. Eu gosto bastante. No site está falando que vale 40 dólares, mas vale mais que isso na Steam. Ó, duas novas notificações de troca. Está aqui. A AK veio StatTrek. StatTrek legal. Vai contar as kills todas que ele fizer. Daqui a pouco a gente vê lá no inventário dele quanto que está valendo. E a Alpe veio testada em campo. Aceitar aqui também. A casinha vale 115 reais. E a Alpe 120. 120 mais 115, ó. 120 mais 115. Eu não estou querendo fazer caldo não. 120 mais 115. Eu suspeito que dá uns 235. É, exatamente. Mas é isso. 235 reais. Deixa eu ver quanto que eu depositei. 250. Eu depositei 250 e retiramos 235 skins. Mas, mano, quase ripamos. Quase ripamos. Foi, tipo assim, por pouco. Mas ele ainda teve uma premiação bem legal. Parabéns, meu querido. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Lembre-se, se for depositar no 7sgol.net, utilize o cupom promocional SAU. S-A-U-L-L-O, fechou? Eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.